Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quinta-feira, 4 de julho. Aberto em Canoas, o primeiro centro humanitário de acolhimento para abrigar famílias vítimas das enchentes de maio. Um balanço da Marcha dos Prefeitos que foram a Brasília buscar auxílio para a reconstrução do Estado. Em Cachoeira do Sul, milhares de pessoas participam de mobilização, reivindicando apoio para agricultores gaúchos atingidos pelas cheias. E a loja da capital, que oferece mão de obra gratuita para consertar instrumentos musicais danificados pelas águas. Foi aberto hoje em Canoas o primeiro centro humanitário de acolhimento do Estado. Chamado de Recomeço, o espaço vai abrigar famílias vítimas das enchentes, que serão admitidas de forma gradual. Os primeiros 500 acolhidos devem chegar até o dia 10 de julho. De acordo com o governo do Estado, a criação do centro foi uma realização conjunta. O sistema Fê Comércio, Sesc Senac, financiou estruturas provisórias. E a gestão será realizada pela Agência da ONU para as Migrações. Paulo, Raquel e os dois filhos moravam no bairro Matias Velho, um dos mais atingidos do município. Ficaram abrigados na universidade e agora fazem parte do primeiro grupo de famílias transferidas para o centro humanitário de acolhimento. Para cá agora é uma expectativa de um lugar melhor, né? Porque onde a gente estava era meio comunitário, todo mundo junto, e era meio complicado. Mas aqui vai melhorar bastante. Vai ter uma estrutura bem melhor do que no local onde nós estávamos. Não que era ruim, né? Mas melhorou bastante. Acho que vai ser bem legal ter vindo para cá. Acho que vai ser... Agora a coisa vai andar. Agora começa o nosso recomeço, né? Recomeço. Assim o espaço foi nomeado. As obras de preparação do terreno começaram em 4 de junho. Em um mês, a estrutura total de 30 mil metros quadrados está pronta. Com banheiros, refeitório, lavanderia, berçário, posto médico, áreas para os animais de estimação e policiamento 24 horas. A gestão do espaço é da Agência da ONU para as migrações. As casas modulares podem receber até 5 pessoas. Elas têm beliches, cama de casal e berços, conforme a necessidade de cada família. Este é o único dos três centros humanitários de acolhimento em construção que recebeu as unidades habitacionais da Acnur, Agência da ONU para Refugiados. No total, são 126 unidades de 18 metros quadrados cada uma. Aqui devem viver até 180 pessoas. Nós trabalhamos na idealização do desenho do espaço interno para ter certeza que as famílias aqui também possam ter mais dignidade e proteção. E o que significa isso? Significa, por exemplo, a escolha de famílias e a escolha da estrutura de habitação ser próxima, por exemplo, para pessoas com deficiência física, serem próximas de todos os outros serviços. Então, nós trabalhamos muito nessa questão de layout até do espaço. Nós conhecemos muito bem o drama de famílias serem forçadas a sair de casa. Trabalhamos com refugiados, em crises por conflito, por terremotos, por até também inundações. Estamos fazendo treinamento, capacitação, não só de construção de casas, de idealização de espaço, mas também de gestão. O município chegou a ter quase 100 abrigos. 7% da população precisou abandonar as casas. Com o centro de acolhimento, as escolas devem retomar a rotina. Estamos hoje em quatro escolas municipais que também estão abrigando em torno de 300 pessoas. Nós temos hoje 700 pessoas em Canoas que estão em abrigo. Lembrando que nós chegamos a ter quase 24 mil pessoas em 97 abrigos. Então, isso, aos poucos, está sendo equacionado. É claro que nós temos aqui o aluguel social, que vai beneficiar 2 mil famílias. Nós temos o estadia solidária, que vai beneficiar até 8 mil pessoas. Então, são mecanismos que também vão ajudar nesse processo de reconstrução, junto com esses dois centros humanitários. Além do recomeço, outro espaço de acolhimento deve ser inaugurado no Centro Olímpico Municipal de Canoas, nas próximas semanas. Já em Porto Alegre, o Centro Vida, na Zona Norte, será aberto no dia 10. E com isso, nós vamos zerar o número de pessoas em abrigos em Canoas. E pretendemos também zerar o número de pessoas em abrigos em Porto Alegre. Caso seja necessário mais dois centros, nós temos condições de construir. Sabidamente, um local será no estacionamento do Porto Seco e outro no Centro Municipal de Eventos Ervino Besson. Mas nós não iremos construir se não houver necessidade de demanda de pessoas. O que nós queremos é casas definitivas para cada uma das pessoas. Mas até conseguir cumprir toda a jornada para atender a cada uma das famílias, todas aquelas que precisarem ainda de abrigo, precisam ser atendidas com dignidade, com carinho e com atenção. A gente está buscando estabelecer estruturas adequadas e não apenas estruturas, mas políticas públicas também acopladas a cada um desses centros, de atendimento de saúde, de atendimento psicológico, de espaços de recriação para as crianças, de estímulos a essas crianças, de encaminhamento profissional, tudo aquilo que possa atender com o carinho e atenção que cada uma dessas famílias merece. E esta semana, cerca de 400 prefeitos gaúchos foram à Brasília cobrar apoio da União para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Em dois dias de marcha, eles realizaram reuniões com deputados e senadores para debater temas como o auxílio financeiro aos municípios e a recomposição do ICMS perdido com as enchentes. A mobilização foi organizada pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul e pela Confederação Nacional de Municípios. Quem traz mais informações é o presidente da FAMURS e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda. Prefeito, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Redação TVE. Na semana passada, a gente conversou sobre as principais demandas dos municípios. Elas foram apresentadas lá em Brasília e quais foram os principais resultados conquistados por lá essa semana? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos os espectadores. Chegamos hoje de Brasília após uma mobilização intensa, uma das maiores marchas dos prefeitos gaúchos, onde nós reunimos 400 municípios, mais de 300 prefeitos e representantes que totalizou essas 400 cidades, que estiveram lá de mãos dadas, unidos, junto com o governo do Estado, o governador Eduardo Leite nos acompanhou, a Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia, uma comitiva de deputados, onde a Assembleia parou os trabalhos da semana para apoiar a mobilização dos municípios e com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios com o nosso presidente Paulo Zucoski. Ela foi uma mobilização pacífica, respeitosa, onde a gente quis, nessa semana, onde completa 60 dias da pior catástrofe climática que o Rio Grande do Sul viveu, para ir para Brasília, para simbolizar o nosso agradecimento ao Brasil, ao governo federal, ao Congresso Nacional, pelas inúmeras ajudas que já vieram para ajudar os setores econômicos, mas para alertar que ainda nós precisamos muita ajuda. Os municípios estão, neste momento, muito preocupados, Dalva, com a queda de arrecadação. No mês de maio, no mês de junho, foram R$ 2 bilhões a menos de ICMS que entrou no caixa do Rio Grande do Sul e 25% desse valor é dos municípios. Então, vocês imaginem a dificuldade que as prefeituras estão enfrentando, são quase 25% a menos de arrecadação nesse importante imposto, que impacta todas as cidades que estão com medo, os prefeitos e prefeitas, de entrar num colapso financeiro. O que significa o colapso financeiro? Não ter dinheiro para colocar diesel na máquina, para poder arrumar as estradas rurais, não ter dinheiro para manter o transporte escolar, não ter dinheiro para botar medicamento no posto de saúde, não ter dinheiro para ajudar o cidadão a estar recuperando lá o terreno, ou construindo um novo loteamento para ajudar as pessoas que perderam tudo, o empresário que precisa da infraestrutura da prefeitura. Então, a gente fez esse movimento respeitoso, a gente trabalhou dois dias dialogando com o Congresso Nacional, porque isso é importante o deputador entender, por que a gente foi para Brasília se tem um ministério... ...no Rio Grande do Sul. É porque muitas decisões dependem... O meu famoso encaminhou de pedido para o Congresso Nacional e para o governo federal. A gente precisa do ICMSS para garantir a mesma arrecadação de 2013, a contagem dos cinco, para nós poder terminar. E também... Prefeito, prefeito Marcelo, a gente está com um problema na conexão, talvez a gente tente refazer para conseguir entender melhor o que o senhor está dizendo. Vamos tentar, então, esse novo contato. São dez medidas prioritárias que a FAMURS, né? Os prefeitos gaúchos têm priorizado, entre elas, auxílio financeiro, recomposição do ICMS, desoneração da folha de pagamentos, parcelamento de dívidas. Mas, em seguida, a gente tenta retomar o contato, então, para ouvir mais detalhes. Já está na linha o prefeito Marcelo Arruda e presidente da FAMURS, de volta, nos ouve novamente. Oi, retornei. Muito bem. Então, a gente falava aí da importância dessa mobilização, essa marcha realizada em Brasília, e alguns compromissos foram assumidos. Por exemplo, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, deve encaminhar, garantiu que o governo tem intenção de encaminhar por portaria, recursos para o Rio Grande do Sul? Pode explicar melhor para a gente? Conseguiu pelos encaminhamentos junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, onde assumiu o compromisso de liberar recursos que já estão disponíveis no orçamento, mas os municípios ainda não conseguiram acessar por algumas amarras burocráticas. Então, são 100 milhões, o compromisso do Ministério do Desenvolvimento Social tentar desburocratizar isso aí para poder liberar de forma livre, para os prefeitos poderem utilizar. Também tivemos uma agenda com o Ministério do Desenvolvimento Rural para agilizar realmente a liberação dos recursos para os municípios que precisam reconstruir pontes, precisam recuperar vias, enfim, que a Defesa Civil ajuda. Também, a gente teve uma reunião na segunda-feira, lembrando aqueles municípios que ainda não conseguiram, as pessoas recebem os 5.100 do auxílio de reconstrução. O governo federal está tendo que fazer uma força-tarefa junto com as prefeituras, porque pela mancha do satélite, alguns pontos não aparecem ao alagamento. E para ter direito aos 5.100, precisa que a água tenha atingido a sua casa e o cidadão tenha que ter saído de forma temporária ou permanente. Então, a Defesa Civil Nacional está vindo porque realmente precisa ter essa informação correta para não ter o uso indevido, porque a gente sabe que sempre vai ter alguém que vai tentar utilizar de forma errada. Então, a gente levou a urgência para o governo federal, ele está comprometido, está buscando resolver da forma mais rápida, para ver se até o final do mês alinha todo esse encaminhamento e todas as pessoas ganham 5.100 para comprar os móveis que precisam, para poder arrumar a casa. Mas lembrando, esse recurso é só para quem teve a água que atingiu a moradia e teve que sair dela de forma temporária ou permanente. Mas dá uma principal bandeira que a gente conseguiu ontem, após conversar com o Congresso Nacional, com a nossa bancada gaúcha, e sair encaminhada para frente do Palácio do Planalto para sensibilizar toda a imprensa nacional. Os prefeitos estão de mãos dadas, o P de partido de lado, todo mundo defendendo o Rio Grande do Sul, junto com o governo do Estado, a Assembleia Legislativa e a gente foi atendido pelo governo federal, pelo ministro Padilha, uma comissão de prefeitos, 30 prefeitos entrarem dentro do Palácio do Planalto, e a gente encaminhou as nossas demandas e ficou com o compromisso do ministro conversar com o ministro Pimenta, o Rui Costa, o Haddad da Fazenda, o presidente Lula, a ver se consegue fazer esse anúncio de 2,6 bilhões que ajudaria os municípios e o Rio Grande do Sul a manter os serviços necessários para a gente recuperar e ajudar a nossa população, porque agora as prefeituras não podem parar. Então, a gente precisa desse dinheiro, porque senão não vai conseguir manter os serviços e vai ter que correr o risco de parar. Ficou o compromisso até o dia 17 de julho, na próxima, não terça que vem, na próxima quarta, onde nós teremos um congresso da FAMURS, é o dia 16 e 17, onde nós vamos estar tratando das pautas de reconstrução, recuperação, defesa civil. O lema do 42º Congresso da FAMURS é reconstruir, é acreditar de novo. E a gente espera, lá no dia 17 de julho, que o governo federal venha e traga boa notícia para o governo do estado, para os 497 municípios, ajudando as cidades e ajudar o cidadão gaúcho. Com certeza, é o que a gente espera também. E seguimos acompanhando. Muito obrigada, prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Azul, presidente da FAMURS também, que acaba de voltar da marcha dos prefeitos, perdão, prefeito de Barra do Rio Azul. Uma boa noite e até a próxima. Obrigado, Davo. Obrigado a todos. E assim como os prefeitos, os agricultores gaúchos também se uniram em busca de medidas governamentais de apoio financeiro. Um encontro nesta quinta-feira, em Cachoeira do Sul, marcou o início de uma reorganização do setor para um pedido formal de socorro. Milhares de agricultores gaúchos e entidades do agro se uniram para um grande evento em Cachoeira do Sul. O SOS Agro RS é um movimento em defesa da agricultura gaúcha, severamente afetada pela enchente histórica de maio. Lotado, o ginásio da FENAROS é o palco de várias discussões que devem nortear a reconstrução do setor. Todos os apontamentos vão ser levados ao governo federal. O agro sofreu muito esse ano com essas enchentes, como vocês sabem. A gente começou a juntar o que um precisava e o que outro precisava. Na verdade, todo mundo precisa de uma renegociação, talvez uma anistia, uma circunstização. Foi surgindo a ideia, a gente foi divulgando, foi convidando o pessoal para esse movimento. A gente sempre prega que é um movimento pacífico, sem bandeira, nossa bandeira Rio Grande do Sul. Torcer pelo Agro Barreguia Rio Grande do Sul de novo. A Marione e o Nélio vieram de Canguçu para prestigiar o evento e a cadeia produtiva. Eles recordam que a agricultura sofre há anos em função do clima e aguardam um retorno positivo. A gente veio pedir aqui que os nossos governantes se disponibilizam para atender o nosso recado. Bom, nós viemos para ajudar o povo daqui também, que a gente viu bastante estrago, bastante perda em maquinário. Já fui produtor de soja no ano passado, que a gente lá teve muito prejuízo por causa da seca no ano passado, que prejudicou bastante aqui o estado. E agora a gente veio de lá para acompanhar aqui, para dar um apoio para os produtores daqui, que não é fácil. Não é fácil o cara ter as coisas e do nada o cara ver tudo perdido. Todas as pessoas que estão aqui merecem os parabéns. Até agora o Rio Grande apresentou tristeza, porque teve assolado pelas intempéries. Todo mundo de uma maior ou menor quantidade sofreu as consequências disso. E hoje nós estamos vendo o renascer desse Rio Grande. A principal notícia da manhã desta quinta-feira, que circula aqui no ginásio da Fena Roça, é o anúncio do Plano Safra 2024-2025, feito pelo governo federal. O investimento na agricultura de mais de 400 bilhões de reais. No entanto, a situação da safra 23-24 ainda precisa ser resolvida, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, segundo os agricultores e também entidades. Então o governo tem que atuar. Ontem foi lançado o Plano Safra. O Plano Safra do Pronaf, da agricultura familiar, bom. O Plano Safra, o Pronamp, muito ruim. Entendemos que ele é ruim. As mesmas regras do ano passado, juro alto, juro de 8%. Entre o juro do Pronaf e o juro do Pronamp tem um distanciamento muito grande, mas o pior é o Proagro. O Proagro chega no Pronamp aí, em algumas regiões, 21%. 21% mais 8% são 29%. Não tem produtor que vai aguentar pagar isso. Então vai cair no seguro rural. Seguro rural, a gente não sabe nem ainda se vai ter recursos suficientes para atender as demandas. Então são questões que a gente precisa trabalhar. Mas para esse Plano Safra chegar no produtor, nós vamos precisar o quê? Nós vamos precisar resolver o problema das dívidas. O Plano Safra é uma carta de intenções. A gente não sabe se tem verba para isso. Vai aumentar a questão de recursos livres, com juros muito altos, inadequados para o setor agropecuário brasileiro. Então o anúncio foi decepcionante do Plano Safra. E a gente vai ter que ver nessa questão toda do endividamento e dos prejuízos do Rio Grande do Sul, outras medidas fora do Plano Safra que possam manter o nosso pessoal ainda na atividade produtiva. Eles estão disponibilizando dinheiro para a próxima safra. Mas e a safra passada faz o quê? Então a gente não pode pensar nem em tirar dinheiro para a próxima safra sem saber o que vai ser feito da safra que passou. Então primeiro a gente tem que resolver o passado para depois para frente. A gente não pode ficar inadimplente um ano pensando no próximo. A expectativa é formalizar uma proposta real e encaminhar todos esses desejos ao governo federal. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e o trabalho de uma loja da capital que oferece mão de obra gratuita para o conceito de instrumentos musicais danificados pelas enchentes. Em Porto Alegre, mais uma noite com o céu fechado. Neste momento no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável na Casa dos 13 graus. O Redação TVA está de volta com um apelo. É que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre está precisando de sangue de todos os tipos. As doações podem ser agendadas pelo telefone 3359-8504. O código diário é o 5-1. Os interessados em doar devem comparecer ao banco de sangue da instituição nos dias úteis entre 8 da manhã e 5 da tarde e no sábado até o meio-dia. E o incêndio que queimou uma extensa área de vegetação no Morro Santana, em Porto Alegre, só foi controlado durante a madrugada desta quinta-feira. O combate às chamas foi feito pelo Corpo de Bombeiros com a ajuda de integrantes da Brigada Militar e de voluntários. Mas o vento dificultou o trabalho. Moradores de áreas próximas chegaram a ser orientados pela Defesa Civil para que deixassem as suas casas. O fogo que começou ainda durante a tarde só foi controlado depois da meia-noite. Nessas imagens é possível ver o tamanho da área devastada. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Ninguém se feriu. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo. A sexta-feira vai ser mais um dia frio e de tempo instável na maior parte do estado. Veja no mapa. A massa de ar frio que está sobre o estado, combinada com a umidade vinda do norte, mantém as temperaturas baixas com possibilidade de chuva ao longo de todo o dia. O acumulado pode chegar a 40 milímetros entre o centro e o leste do território gaúcho. No norte, a instabilidade vem alternada com aberturas de sol. Tempo firme mesmo apenas no sul, onde pode gear logo cedo. E os termômetros não sobem muito. Variação entre 10 e 13 graus em Porto Alegre. Mínima de 5 e máxima de apenas 8 em Santiago. E oscilação de 11 a 17 graus em Panambi. O assunto agora é música. A gente vai mostrar uma ação muito legal. Uma loja de instrumentos musicais de Porto Alegre está oferecendo mão de obra gratuita no concerto de instrumentos que ficaram submersos ou que foram danificados pela umidade durante as enchentes de maio. Este violão ficou mais de uma semana debaixo d'água. Um instrumento antigo, mas de grande valor sentimental. O dono dele trouxe para o concerto dizendo que um dia foi do seu pai. Coube ao Alexandre a missão de salvá-lo. Agora aqui a gente tem que ter aquele processo. Ele chegou aqui, vou ter que tirar as cordas. Ele chegou com corda, vou deixar ele secar mais. Ele está úmido dentro e depois restaurar. Vou ter que trocar as tarraxas e recolar a escala no lugar. E acho que vai ficar bom. A questão é mais um valor afetivo. Foi o que ele me falou. Ele falou que a gente perde um monte de coisa. Às vezes o que não tem tanto valor financeiro, mas tem um valor afetivo, que é de família e tal. Então é um alento, né? Se a gente conseguir recuperar, eu vou tentar resolver e acho que vai dar certo. Tocada pelo drama das pessoas atingidas pela cheia, a equipe desta loja de instrumentos decidiu contribuir da melhor forma que pode. Está oferecendo mão de obra gratuita no concerto de instrumentos musicais que foram afetados pela água ou pela umidade. A gente sabe que tem muitos músicos profissionais e também galera que toca por hobby que acabou perdendo o instrumento no enchente. Então essa ideia também é no sentido de amenizar um pouco essa dor das pessoas que já tiveram tantas perdas. O instrumento musical, muitas vezes, é responsável pelo sustento de toda uma casa. Então além de ter toda a carga emocional daquele profissional que está tocando o instrumento, também tem a carga econômica e financeira. Então a gente sabe o quão importante isso é para o músico profissional e esse é um dos porquês que a gente está fazendo essa ação. A loja trabalha com o serviço de luteiria há anos. Sempre que alguém compra um instrumento, ele sai daqui ajustado e configurado para uso. Mas e no caso de uma situação tão atípica como uma enchente? Como o instrumento é afetado? Depende também do contato que o instrumento teve com a água. Por exemplo, instrumentos que ficaram submersos, eles têm, obviamente, um dano muito maior do que instrumentos que ficaram em uma sala que estava alagada. E daí esses instrumentos que só ficaram dentro da sala e não foram submersos foram atingidos pela umidade. Mas os instrumentos que ficam submersos, por exemplo, a madeira, ela muda de forma, ela acaba deformando, inchando em alguns lugares. Muitas vezes essas madeiras adquirem formas diferentes. Outra parte também que fica bastante danificada é a parte elétrica dos instrumentos, que tem os potenciômetros ali dos botões de volume de uma guitarra, por exemplo. Eles enferrujam, perdem o contato. Os captadores da guitarra também podem ser danificados. Então, diversas coisas podem acontecer num instrumento que entra em contato com a água. E o que pode parecer não ter solução é capaz de surpreender. Olha essa guitarra clássica americana. Chegou aqui muito danificada. O Alexandre desmontou e refez a parte elétrica. Agora, ela está prontinha para novos sons. Ela estava num estúdio de ensaio e veio a cheia, ela ficou embaixo d'água. Mais essa parte toda dela, essa parte de baixo aqui, ficou toda embaixo d'água. Então, o problema era mais aqui. A gente conseguiu arrumar, conseguir colar de novo e ajeitar. Está pronta, assim. É uma sensação boa. Conseguir pegar um instrumento e devolver ao dono funcionando num estado bom. E daqui a pouco, às 9 horas, tem mais uma edição do Sobre Nós, que discute o colonialismo digital. O programa recebe o pesquisador e historiador Walter Lippold e a programadora Ariadne Quioqueta, que ensina jovens a usarem a internet de forma mais consciente. Não perca! E nós encerramos hoje com o Sérgio Rojas Quinteto, que se apresenta este sábado no Espaço 373, em Porto Alegre. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Muito obrigada pela companhia. Boa noite e até lá. Tchau, tchau. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.